Boa noite pessoal, boa noite seguidoras da Rede Pedagógica, boa noite seguidores da Rede Pedagógica, você ao redor do mundo que faz parte desta comunidade de mais de 2 milhões e 500 mil professores. Estamos aqui para uma aula extraordinária do curso ABNCC das Brincadeiras. Esta é a segunda aula do curso, um curso muito bacana que a Rede Pedagógica está oferecendo para você e que é ministrado pela professora Ana Tati. Quem não se inscreveu ainda pode ir em www.rpad.com.br e se inscrever, pode ser depois, não precisa ser agora. Este curso tem 4 aulas gratuitas e esta é uma live da segunda aula. Ainda tem mais duas aulas depois desta gratuitas. Tá jóia? Então, está bem legal este curso. Nós temos aulas gravadas na plataforma com conteúdos, textos, uma série de coisas. E aqui nós temos as lives para dar um toque de interatividade neste curso que é bem bacana. Eu já vou então introduzir aqui a professora Ana Tati, ela que é especialista em brincadeiras e já está por aí. Eu acho que eu ouvi ela batendo na porta. Deixa eu ver o toque-toque, quem está aí? Será que é você, Ana? Gente, Ana Tati, ela é mestre em artes visuais, é uma pessoa com uma formação, com uma experiência muito grande. Ei, Ana, tudo bem? Tudo bem, Edivaldo. Tudo jóia. Acho que eu vou até aproximar um pouco a câmera. Ótimo. Podemos ir conversando. Tá jóia. Pessoal, olha só, para você ter acesso a todos os conteúdos do curso, até a quarta aula gratuitamente, basta você se inscrever em www.rped.com.br. O curso é a BNCC das Brincadeiras. Como o próprio nome diz, é um curso que vai te ajudar a utilizar os recursos das brincadeiras para alcançar os objetivos da Base Nacional Comum Curricular. Ei, Ana, tudo bem com você? Tudo bem, Edivaldo. E você? Boa noite a todo mundo. Que bom, né? Temos amigos aqui assistindo essa live em pleno domingão. Mas é isso, né? Estamos aqui isolados. Nada como assistir uma live de brincadeiras. Boa noite. É um prazer, viu? Isso. Bom demais, né, Ana? Fazer um curso que parece mais uma brincadeira é bem bacana. É isso aí. Olha só, tem um montão de gente aqui participando, olha só. Nós temos aqui a Ivone, a Kátia. Quero saber também de onde que vocês vêm. Olha, a Ana está em São Paulo. Eu estou em Brasília. E onde que você está? Você pode contar aí pra gente, pra nós mandarmos um abraço pra todo mundo que mora aí na sua região. Então, olha, Vânia Chagas. Nós temos aqui a Ivani, Ivani Maria. Nós temos aqui Valentim. Ó, o endereço, né? Eu vou digitar aqui o endereço pra vocês se inscreverem no curso gratuitamente. Pessoal, e esse curso também tem um link lá na bio do nosso Instagram. Bio é o cabeçalho. Você pode ir lá, clicar nesse link e entrar e já faz sua inscrição. Não paga nada. E já avisamos aqui também ontem o seguinte. Que o curso com certificado de 60 horas, já digitei aí, vocês tá viram? Ele custa 200 reais e você pode pagar, deixa eu baixar isso aqui. Você pode pagar em quatro parcelas de 50 reais no seu cartão de crédito. Olha só, e você ganha uma camisa da rede pedagógica de brinde. Essa camisa aqui tem um preço de custo de 43 reais e 90 centavos. É uma camisa bem bacana. Tem bordado na frente, tem bordado atrás. É um brinde pra você que adquirir o curso. Então, quatro parcelas de 50 reais e você ganha essa camisa da rede pedagógica. Você vai vestir a camisa da rede. Ana, olha só, aqui tem a Mônica, por amor, ela tava aqui ontem. Eu acho que ela gostou da aula, viu Ana? Que ela voltou hoje. É verdade. Voltou, é o nome de novo. Voltou. Voltou. Tem a Clea Coelho. Tem um montão de gente aqui participando dessa aula. Gente, isso é uma aula por quê? Essa aula, ela envolve lives e envolve também conteúdos na plataforma. Daqui a pouco nós vamos fazer uma filinha indiana e vamos todos lá pra sala mágica da rede pedagógica, onde vamos assistir a aula na plataforma. Uma aula gravada. Essa aqui é uma live de introdução à aula. E depois nós voltamos pra cá, pro nosso ponto de encontro aqui. Vamos fazer de conta, já que é um curso de brincadeiras, que nós estamos aqui passeando. É um passeio turístico. Nós temos aqui o nosso ponto de encontro, bem aqui nesse local. Olha aí. Nós temos aqui a Andréia de Balneário de Camboriú. Olha só. Tem a Tânia Souza de Águas Claras, Distrito Federal. Tem um montão de gente. Tem a Gil de Recife. Ana, tem gente do mundo inteiro. É igual suas brincadeiras, né? Você trouxe brincadeiras do mundo inteiro. E aqui também tem alunos aqui do mundo inteiro. Isso é maravilhoso, né, Edivaldo? A gente poder falar com todo mundo do Brasil. Ei, Brasilzão! Boa noite, Brasilzão! Eu amo esses lugares. Eu já dei oficina em vários lugares. Um dia desse eu falei aqui que eu fico mais em São Paulo. Mas depois eu falei, gente, mas eu já dei oficina no Pará, no Maranhão, em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul e aí aqui pela região e em muitos lugares, né? Então, eu já dei uma circulada boa, sabe? Quando eu fui para o Pará, por exemplo, eu fui para cidades muito pequenas, né? Não fui nem para cidades grandes, não. Sempre eram cidades pequenas. Quando eu fui para o Maranhão também, cidades pequenas. Quem conhece Vitória do Mearim? É o Dourado dos Carajás, Curionópolis. Eu andei por esses lugares paulistas lá em Recife e só assim, né, Edivaldo, para a gente conhecer a cultura mais de perto, sentir o calor humano que é o brasileiro. A gente sempre é tão bem acolhida que eu fico impressionada, né? São pessoas maravilhosas, né? Os educadores que eu encontro e há próprias cidades muito pequenas, né? Eu adorava passear pela cidade, parar nas janelas, né? Lá no Nordeste e Norte, eles põem as cadeiras tudo na calçada, todos os dias. Faz muito calor, né? E aí eles ficam lá sentados conversando. Falaram, ai, que delícia isso, né? Calçada. Eu adoro calçada. Como dizia a Cassiaela. Perguntaram para ela, o que você prefere, sítio ou praia? E aí ela falou calçada. Também eu gosto muito dessa, da calçada. Legal, Ana. Então, falando sobre a aula, né? Que já está começando aqui. E da aula que está gravada na plataforma. Qual que é o objeto dessa aula hoje, Ana? Tá, vamos falar um pouquinho dela. Vou só abrir aqui o... Essa aula, eu sempre dou um título para a aula, né? Que é o foco da brincadeira, né? Essa aula chama-se Brincadeira para Adivinhar Categorias. Tenho várias brincadeiras nesse sentido. E as categorias, elas podem ser de diversas naturezas, né? Por exemplo, aqui a gente vai fazer a brincadeira... Eu fui para a Lua e levei, né? Eu já fiz isso no meu Instagram. Desculpe se eu vou me repetir aqui, mas... Eu queria deixar isso gravado na aula para a gente conversar melhor e fazer a relação, né? Com a BNCC e com o texto que eu coloquei lá também. Mas é uma brincadeira de categoria. Porque só entra na Lua, né? Só vai para a Lua quem levar alguma coisa. E esse é o jogo, né? Por exemplo, eu fui para a Lua e levei... Aí eu que inventei a categoria, eu escolho que categoria que pode levar para a Lua. Ou palavras que comecem com alguma letra, né? Ou brinquedos para criança que ainda não sabe as letrinhas, né? Ou comida. Mas as pessoas não sabem qual é essa categoria. Então, cada um vai dando o seu palpite. Então, aí se alguém... Se eu pensei em comida, eu vou falar. Eu fui para a Lua e levei banana. Aí o outro vai falar qualquer coisa, porque no começo é assim. Ninguém sabe, né? Até que alguém falar, fui para a Lua e levei laranja. Ah, você pode, né? Fui para a Lua e levei arroz. Então, é a categoria comida. Categoria animal. Categoria animal que voa. Categorias, né? Então, essas categorias a gente pode pensar de acordo com a idade, né? Da criança. Se for crianças pequenas, né? Essas categorias mais gerais, como animais e coisas que elas dominam. E se forem os maiores dinhos, a gente pode até fazer uma associação com o que está sendo estudado, por exemplo. Sabe? Então, só pode ir para a Lua quem levar verbos no infinitivo. Só pode ir para a Lua quem levar os estados do Brasil. Só pode ir levar para a Lua os países, sabe? Você vai dificultando. Então, essa é uma das brincadeiras. Depois tem uma outra, que são as categorias do mês, né? Mas ela... Enfim, durante o curso, a gente vai voltar nessas brincadeiras de categoria. Não nas mesmas, evidentemente. Mas é um jogo muito inteligente, sabe? Trabalha direto com a inteligência, né? Que as crianças têm, evidentemente. Então, é daí. Muito bom, muito bem. Eu trouxe também para essa aula, Edivaldo. Eu gosto de abrir as aulas trazendo algum autor, como eu já venho falando aqui, né? Como a gente já conversou do Lóris Malaguti na primeira aula. Essa segunda eu trago a Lídia Ortelio. Você conhece, Edivaldo, a Lídia Ortelio, da Bahia? Conheço bem pouco, viu, Ana? Eu vi o texto que você disponibilizou, um texto bem interessante. Conheço pouco e preciso estudar mais essa autora. Mas eu achei muito interessante o que você diz do uso que ela faz, né? Dos recursos. É que a Lídia... A Lídia é uma senhora, assim, já com bastante idade, né? Ela é uma etim... Etimo... Etimus... Ela estuda a música, a música da cultura. Agora eu me atrapalhei para falar essa palavra, etimologia, né? O que que é? O estudo da música de raiz, né? Da cultura, da nossa cultura ou de outras culturas, né? O Paulo Tati, meu irmão, falou um dia desse, dessa palavra também. Quando ele estava falando de músicas, né? Da nossa cultura, da cultura, né? O estudo mais aprofundado da música da cultura. E ela... Eu perguntei para você, Edivaldo, mas, claro, você não tinha a menor obrigação de conhecer. Mas quem é da área de... Quem são brincantes, né? Quem se interessa pelas brincadeiras da cultura. Ou conhecem muito bem a Lídia, porque ela é uma mestre. Ou deveriam conhecer. Que também, por isso que eu estou indicando aqui, né? Sabe, essas senhoras, já, né? Senhor e senhoras que viram mestres, né? Viram mestres para a gente. Porque tem muita, muito, muita bagagem, né? E são pessoas muito delicadas. Que a gente tem que entrar em contato, para a gente se humanizar cada vez mais, né? A Lídia tem vários CDs, né? E ela recolhe essas brincadeiras, principalmente de Serinha. Que é onde é a cidade dela, lá na Bahia. Então, ela recolhe as brincadeiras dos meninos, que ela chama. Sempre que ela fala, meninos são as crianças. E ela fala também a palavra brinquedos e refere a brincadeiras, né? Então, ela tem essa pesquisa e tem esses CDs que a gente pode conhecer. E tem muita entrevista com ela na internet. Ela fez parte daquele filme que eu aconselho todo mundo ver. Que se chama-se Tarja Branca. Só tem depoimentos de pessoas maravilhosas, né? E a Lídia está lá. Mas é bom ouvir a vozinha dela falando, né? Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela tem uma frase. Não sei se eu já falei aqui na live, mas ela falou. Ninguém nasce para prestar vestibular. E eu acho que já falei essa frase aqui. Mas eu adoro essa frase dela, né? Ela tem várias frases lindas, né? Então, eu fiz aqui uma conversa com a Lídia, além da conversa com a BMCC, né? Depois que a gente brinca, tem a conversa com a BMCC. É mais ou menos isso. Agora, vamos deixar um pouco o pessoal ver, né? Deixar uma surpresinha aí. Essa estratégia, né? Na sociologia também, nós fazemos muito isso, Ana. De etnografia, de estudar o modo vivente das pessoas, né? E no caso aí, as brincadeiras. Observar como as crianças brincam. E é interessante que muitas vezes nós, como observadores, acabamos por interferir. Até mesmo no processo que nós estamos tentando observar. E realmente, eu vi as referências que você fez a essa autora e achei realmente muito interessante. Por quê? Porque ela acaba respeitando o protagonismo das crianças nos processos de brincadeira. É isso mesmo. Eu até trouxe aqui um... Depois, se tiver a oportunidade, talvez na volta, eu queria ler algumas passagens dela. Sabe, numa entrevista, tem algumas passagens que é mais interessante eu falar com as palavras dela do que ficar aqui explicando, né? Mas são pessoas que aprendem olhando as crianças. Assim como o autor que eu trouxe agora para a aula 6 e 7, eu acho, que é o Rubem Alves. É um time, assim, que me agrada muito, porque é um time muito humanizado, que aprende observando a criança. A gente repete isso, repete. E a Renata Meirelles, né? Que também é uma outra que eu vou trazer aqui, que é a fundadora lá, junto com a Adriana Friedman, no território do brincar, né? Uma pessoa também que viaja pelo mundo inteiro. É uma pessoa que sai para... O mundo inteiro não, para o Brasil. Sai para observar as crianças brincando. E daí ela cria uma análise super profunda, né? Um doutorado sobre... Mestrado ou doutorado, sei lá, sobre a observação do corpo da criança, né? Do gesto da criança, do movimento da criança, dos combinados, enfim, né? Depois, outra hora, a gente fala da Renata Meirelles. Mas essas são pessoas que a gente precisa conhecer quando a gente fala de brincadeiras. Elas nos fortalecem, né? Elas são... Elas fazem parte da minha formação. Eu conheço pessoalmente, né? Já troquei muita figurinha e aprendi muito com essas pessoas. Ana, o seu curso, ele é articulado com o seu livro, não é? Brincadeiras para tirar o bumbum da carteira. Como é que o seu... Isso, bem legal, né, Ana? É, meu e da Patrícia Penido. Seu e da Patrícia Penido. Como é que esse livro se estrutura, Ana? Olha, nós recolhemos muitas brincadeiras do nosso repertório infantil, né? Tanto... Começamos por aí. Vamos fazer um livro, vamos. Começamos a pesquisar as nossas próprias brincadeiras. Tanto eu quanto ela, fomos crianças que brincamos muito, né? Então, já tem uma boa parte dessas brincadeiras aqui. E depois nós pesquisamos por sites, pesquisamos em livros, né? Isso foi a pesquisa. Agora, a nossa seleção, ela é uma seleção das brincadeiras menos conhecidas, que eu também já tenho falado aqui. Por quê? Porque as mais conhecidas não são necessárias de serem ensinadas, né? Pega-pega, esconde-esconde, né? Não nos interessa. Agora, se tem um pega-pega diferente, se tem um esconde-esconde diferente, que inclusive é da Alemanha, que chama Sardinen, aí a gente coloca. Então, a gente prioriza, assim, a novidade, né? O jogo brincadeira que é bem menos conhecido e que a gente acha que é incrível de fazer com as crianças, de ensinar, né? De proporcionar essa alegria da vivência dessas brincadeiras. Então, o livro, ele tem essa estrutura. Brincadeiras que se brincam no Brasil, né? Que tem, acho que, 94 brincadeiras. E mais umas 70 e poucas, não lembro bem, de brincadeiras que se brincam em outros países. Que também são brincadeiras populares, né? E a gente abarcou 27 países, né? Enfim. Então, o livro, ele também traz umas ilustrações muito bacanas para quando é mais difícil de... Deixa eu pegar uma melhor, né? Quando é mais difícil... Melhor, não. Maior. Quando é mais difícil de explicar, a gente bota... A gente trabalhou com uma jovem, a Luísa... Dá pra ver, Edivaldo? Não sei. Dá pra ver, sim, Ana. Tá legal. Tá. A Luísa é uma pessoa muito jovem, sabe? Que fez ilustração. A gente queria um olhar de alguém novo. Ela tem 20 e poucos anos, né? Mas é muito competente. Ficou muito bonito o livro. E além do que, tem os... Ah, essa pode que eu já mostrei também. Além do que, tem os QR Codes, como eu já tenho falado, que é pra você ouvir. Não é interessante um livro ter som? Com certeza. Com certeza. Edivaldo, há pouco tempo atrás, isso era inimaginável, né? Não tem CD aqui, nem DVD, mas tem som. Você pode escutar, você pega o seu celular e põe lá no QR Code, né? Aqui, por exemplo, abrindo uma página que tem QR Code. Isso é quando se trata de brincadeiras estrangeiras que estão ditas na língua. Espanhol e inglês, vocês e hebraico, né? Que é difícil pra burro. Então, você pode ouvir. A estrutura é essa, né? Basicamente, é essa. Temos uma quarta capa escrita pelo Lino de Macedo, que também é uma importante referência que eu vou trazer pro grupo. ele é também da educação, da área de psicologia aqui da USP, né? Escreve coisas maravilhosas. Tem uma introdução da Adriana Friedman, que é outra referência importantíssima, uma grande estudiosa também, né? Então, a gente tá cercada, assim, de gente boa, né? De gente... Pessoas que a gente ficou lisonjada de escrever nosso livro. Ah, muito bem. Olha, a Maria Emília e muitas outras pessoas perguntaram o nome do livro. O nome do livro, pessoal, é Brincadeiras pra Tirar o Bumbum da Carteira. Aí aparece invertido, né? Ah, aparece invertido? Aparece invertido. O Instagram inverte. Isso até me lembrou a Brincadeira, viu, Ana? É. Realmente tem que ter o nome, né? Ana. É, engraçado isso, né? Então, vamos repetindo aqui. Brincadeiras pra Tirar o Bumbum da Carteira. Esse livro você encontra em qualquer livraria, mas tem também na loja da Rede Pedagógica, que fica em loja.redepedagogica.com.br Eu até dei uma dica aqui pras pessoas que estavam ontem com a gente pra comprar aí o curso da Ana, ganhar a camisa e aproveitar o frete da camisa pra levar também os livros, que é um investimento que realmente vale muito a pena. Tem o repertório na mão, né? A gente esquece as letras, né? Da brincadeira. Esquece como é que se faz a brincadeira. Então, é bom ter um manualzinho de brincadeira ali pra sempre estar lembrando. Então, esse livro realmente é muito interessante e é muito útil. Mas lembrei de uma brincadeira, Ana. Uma vez eu dava aula pra uma turma de oitava série e eu tinha 18 anos ainda. Então, eu tinha praticamente a idade de muitas pessoas da sala de aula, né? Eles inventaram uma coisa lá, Ana, de falar de trás pra frente, entendeu? Aí, todo mundo... Engraçado, viu? Todo mundo falando de trás pra frente e o professor não conseguia entender nada. Jovem adora inventar. A gente falava a língua do P, me lembrei muito disso, né? P, pedi, peval, pedô, pevô, pese, pegós, petá, pedê, pebrim, per cá. Entendeu, Edvaldo? Eu não entendi nada. É só você pôr um P antes de cada sílaba. Ah, entendi. P, pedi, peval, pedô. Isso a gente falava numa rapidez, numa rapidez. Pois é, gente. Nenhuma pessoa não entendia. Muito legal, isso são jogos, né? São brincadeiras que os jovens inventam pra sobreviver, né? Pra ter um código ali entre eles. Ficam bem maravilhosas. Sobreviver, né, Ana? Num espaço inóspito da sala de aula, né? Às vezes, né, pode ser. E entre eles há um código, né? Não sei quais são os códigos de hoje, mas devem existir novos, com certeza, né? É. Era isso, era a língua do P. Não, nessa brincadeira era perigosa porque é um dia de prova, né? A pessoa falava de trás pra frente, você não sabia se tava colando o que tava falando, então... Os meninos adoram brincar, Os meninos e as meninas também. Falei que, em destino geral, adoram brincar. Ana, tem brincadeira aí, Ana? Hoje tem brincadeira? Ah, sempre tem brincadeira, sim. Vamos fazer uma, já? Vamos, sim. Adorei a do chá de ontem, viu, Ana? Ah, o chá, né? Foi muito legal. É muito bacana essa brincadeira. Muito. Mas, eu vou ensinar um padrão. Essa do chá aqui, só pro pessoal que tá chegando agora, a gente pode fazer um trechinho só, só pro pessoal ver pra não ficar aí perdido, mas que brincadeira do chá. Gente, olha, lembrando o seguinte, olha, o link da live de ontem está na plataforma do curso. Quando você se matricular e acessar essa aula, tem lá a aula da plataforma, tem o roteiro, tá, dessa aula, tem a live, o link pra live de ontem e vai ter também o link pra essa live aqui, pra você assistir depois, se quiser repetir, não tem problema indicar pra alguém. Então, desculpa, Ana, eu acabei te cortando, você pode falar, que brincadeira. a gente pode fazer, eu vou ficar aqui mais pertinho pra pronunciar bem as palavras. Nossa, fiquei muito perto, né? Depois eu volto lá pra trás. Meu cabelo hoje parece um coqueiro, né? Tá muito louco. Tá bem legal, Ana. tá bem doido, isso sim. Então, você quer que eu faça a brincadeira do chá? Só que não dá pra cortar, Edivaldo, porque o bacana da brincadeira é ir até o fim. É verdade, Ana. É verdade. É, mas, bem, eu tenho uma brincadeira nova. Depois, se tiver muito tempo, a gente faz de novo o chá, porque a pessoa tem o recurso de olhar a live de ontem, né? É verdade, verdade. Tá. Tem uma brincadeira na Bahia que eu acho engraçada porque ela chama Mary C. O nome já é já é um nome americano, né? Mary C. Essa brincadeira, ela tá aqui, ah, daqui a pouco eu pego o livro aqui, tá bom? ela, eu também aprendi ou com a Lídia Ortélio ou com a Adelcim, que também é um outro educador que eu vou trazer, outro brincante maravilhoso, mestre. Então, a gente forma, ou faz uma roda, né? No, eu vou disponibilizar essa brincadeira porque ela tá gravada nos livros que eu fiz com a Maristela, tá? E lá a gente fez uma fila, né? Mas pode ser numa roda e a gente, e aí a pessoa que tá puxando, ela vai cantar assim, ó. É uma brincadeira pra mexer as partes do corpo, tá? Pena que eu tô aqui sentada e vou fazer só com as partes que estão aparecendo. Balança os olhos para Mary C. One, two, Mary C. Balança, a cabeça para Mary C. One, two, Mary C. Balança a língua para Mary C. One, two, Mary C. Balança os braços para Mary C. One, two, Mary C. E balança os ombros para Mary C. One, two, Mary C. balança o corpo inteiro para Mary C. um telefonema. One, two, Mary C. O corpo humano é dividido em três partes. Batman, girl, não, Batman, Robin, e batiguel. que legal, que legal, Oi, Divaldo, peraí, eu vou voltar a falar dessa brincadeira, que esse telefone me tirou do sério aqui, eu acho que eu vou pôr no, o que eu faço, põe no modo avião? É na segunda parte, você põe no modo avião e habilita o Wi-Fi depois manualmente, que funciona, eu fiz assim, nunca mais vou ser incomodado, né? A gente que é muito famosa, né, Ana, recebe muitas ligações, assim, toda hora, de noite, mano. É o meu irmão. Mas, deixa eu só voltar nesse pedacinho, né? O bacana dessa brincadeira é você ir sempre fazendo One, Two, Mary C, ou o braço, One, Two, Mary C, e o corpo e a barriga, Mary C, né? Balança as pernas para Mary C. Depois que você fizer todo o seu corpo, inclusive as crianças vão, podem ir nomeando os corpos, os corpos, as partes do corpo, daí que vem esse final, né? Balança o corpo inteiro para Mary C. One, Two, Mary C. O corpo humano é dividido em três partes. Batman, Robin, e Batiguel! Isso é surpreendente! Quando eu faço isso pela primeira vez, os professores morrem de rir, porque quando você fala o corpo humano é dividido em três partes, todo mundo está pensando que é cabeça, tronco e membros, né? E você vem com essa. Então, é uma brincadeira. Pensando que isso veio da Bahia, né? Ou de qualquer interior, assim, falando essas palavras em inglês portuguesadas, né? É muito divertido. Ela é muito engraçada. E além do que, tem essa participação das crianças, né? De falar do corpo, enfim. Essa que eu tinha pensado ensinar. Nossa, Ana, essa brincadeira me lembrou outra brincadeira, outras brincadeiras, né? Que eu tenho visto muito em periferia, sabe, Ana? Ainda nos dias de hoje. Mas quando eu era criança, não é lá, o auge de Michael Jackson, por exemplo, todo mundo queria imitar, dançando. Teve aquela fase do break. Você lembra disso, Ana? Opa! Claro! Todo mundo passando break, né? É. Claro. É bem legal, né? E assim, é uma ideia para trabalhar o corpo com os pequenos, né? Na ótica da DMCC. Exato. Tem várias brincadeiras que eu coloquei no plano. Várias brincadeiras que falam da parte corpo. E as menos conhecidas, né? Porque tem algumas que são mais conhecidas, como aquela do meu boneco de lata, bateu com a cabeça no chão, levou mais de uma hora para fazer arrumação, desamassar aqui. É ótima, né? Mas ela é mais conhecida. Então, a gente escolheu algumas. Como eu fiz aqui, né? Eu fiz o rap do Zé? Não lembro. Ou fui numa chamadinha? Não lembro. Mas também é uma brincadeira que mexe com todo o corpo. Não é só para criança pequena, viu? Para qualquer um. Né? Assim, eu digo, você pode fazer lá para os quatro anos, três, cinco, oito, doze, né? Porque é uma brincadeira divertida, né? Balança o esqueleto, mexe com o corpo. Isso está fundamentado na base e em muitos lugares da base que fala do movimento, né? Junta a canção ao movimento. Só para juntar com a Liz de Ortélio, quando você aprende música, você tem que estar ligado na letra, na melodia, no ritmo e no movimento. Ninguém aprende essas canções infantis sentadinhas, paradinhos, né? Elas te levam a dançar, elas te levam a movimentar. Isso é o natural, até do bebê, né? Que já começa a mexer o corpinho. É verdade. Há pedidos aqui, Ana. Eu estou colocando de novo o site onde as pessoas podem se inscrever para fazerem a inscrição no seu curso e acessarem quatro aulas gratuitas. Vou postar aqui agora, aqui em comentários, tá, gente? Enquanto aqui, muita gente pedindo aqui. E a Ana realmente está falando aí das músicas que servem para trabalhar, né? O corpo, muito legal essa brincadeira aqui. Ela explicou que serve para os pequenos. Ela é uma coleção de quatro livros, desafios musicais, está escrito aqui. Os livros são da Melhoramento, a gente esqueceu de falar, mas essa brincadeira aqui, esse livro é cheio de brincadeiras com desafios, com partes do corpo, desafios de... Que nem a do chá, a do chá também está aqui, porque ela tem um desafio, né? Você tem que estar ligado para tirar aquelas palavras, né? Então, elas se encontram aqui nesse livro, que é meu e da Maristela Loureiro. Aqui, sim, tem CD e DVD para você ver como se brinca. Os DVDs estão lindos, o CD também maravilhoso. É muito bacana de ver as crianças brincando. A gente fez um cenário, tem músicos tocando, né? É um negócio feito com muito cuidado, com músicos excelentes, como Ari Colares, aqui de São Paulo, né? O Estevam, que também é outro... Marcos, né? Que é outro brincante. Enfim, a gente está sempre cercado de pessoas muito profissionais. Depois eu vejo se eu consigo pôr. Eu acho que eu consigo pegar essa brincadeira e colocar no meu Instagram da Ana Tati e, de repente, no Instagram da rede também, que eu estou baixando os vídeos para lá, tá, Edvaldo? Ah, ótimo. Qual que é mesmo o seu endereço, Ana? Vamos falar para o pessoal aqui, anotar. É arroba Ana Tati. T-A-T-I-T-Mudo. Ana Tati. Tá, gente, não? Que nem o Paulo Tati. Ele tem o mesmo sobrenome que eu. Isso. Então é só você, né? Que vai seguir a Ana. Ana, né? Tati. Lá no Instagram. E ela também está alimentando esse Instagram que ela mencionou da rede pedagógica. É o nosso perfil secundário de brincadeiras e jogos que a Ana está alimentando, colocando conteúdos lá. Que é o seguinte, olha. É brincadeiras e jogos ponto RP de rede pedagógica. Então, nós estamos seguindo esse perfil. É só você ver os perfis que nós estamos seguindo e seguir esse também que vai ter muita coisa legal. Ana, eu tenho um comentário legal. Olha só. Vou tentar ler esse nome que está bem difícil aqui. Vou ler o final. Iluminare, tá? O começo é Namastayon. Parece que é Namastayon iluminare. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas ela comentou, olha. Ela perguntou quem fez esse cenário, Ana? Está lindo. Esse cenário? Eles são bordados que eu faço. Eu vou trazer na próxima live. São bordados, né? Que eu faço bordados. Eles são a ilustração do livro. É tudo feito por bordados. Mas são bordados inventados, né? Não são bordados... Eu não sei bordar. Eu desenho, né? Eu desenho com as linhas. E me inspiro nos trabalhos das crianças, né? Aqui está replicado, né? Os desenhos. Mas sempre são cirandas de... Desenhos de criança, né? Desenhos de criança eu acho muito legal. Então, eu compunho, assim, as... Esse aqui eu também já mostrei uma vez. É um monte de casinhas, né? E eles ficam nos bastidores, né? Esse aqui é feito com... Não é nem linha de bordado. É linha de costurar. É um negócio... Eu ficava, assim, três meses fazendo cada bordado, né? Então, os livros... Os quatro livros são... Eles são totalmente ilustrados, né? Com... Olha, por exemplo, essa bicicleta aqui, né? Eu tirei o passarinho de uma criança, a bicicleta de outra. E todo esse fundo aqui não é branco. Ele é bordado. E é um trabalhão. Mas eu adorava fazer isso. Pessoas me olham, assim, e falam assim... Acho que eu sou roupeira, né? Sim. Não. Eu botava uma música, assim, tipo... Noel Rosa. E ficava bordando. Madrugada. Eu fiz vários bordados. E daí, pra gente fazer o DVD dos livros, a gente pegou um tecido muito grande, um tecido que cobria um teatro, que foi onde a gente gravou os quatro DVDs dos quatro livros. E daí a gente fez essa arte de expandir os bordados, né? Então, isso aqui é só um detalhe, mas era um tecido imenso. É um tecido imenso, né? E ficou muito bonito. Eu vou... Quando eu puser uma brincadeira lá dos livros, vocês vão ter a dimensão do cenário. Aqui, eu quero mandar um abraço aqui pra Namastê. O nome dela, Ana, olha só. Namastê. Tá vendo que o acento não é? Porque eu vi um taio no meio. O taio é parte em alemão. Falei, gente, será que ela tem um nome em alemão? O luminário, depois latindo no final, no meio é a palavra alemã, mas deu um nome diferente. Namastê. Adorei seu nome. Um abraço. É. Um abraço, Namastê. Também adorei a pergunta. Que bom. Curiosidade. Legal. É bom poder falar disso. Obrigada pela participação. Legal, gente. Eu vou pegar mais um comentário aqui. Antes de nós irmos lá, então, pra nossa salinha mágica, em fila indiana, né, Ana? Deixa eu pegar aqui mais um comentário. Olha, tem muitas palmas aqui e tal. Pessoal alojando bastante. Olha, a Ivoniza. Amo suas brincadeiras. E o Dario. Parabéns pela sua criatividade. E o... Desculpa. Diário. Não é Dario. É Diário da Meriroca. Diário da Meriroca. Meiroca. Falei errado aqui ainda. Obrigada. Diário da Meriroca. Eu acho que ela se chama Meriro. Viu, Ana? Olha, parabéns pela criatividade, pessoal. Aqui, realmente. E pessoas que vieram ontem e voltaram hoje, né? Porque gostaram, viu? Olha aqui, ó. Top, show. O tio Renato também estava aqui ontem. Tem muitos homens também engajando aqui. A gente já é íntimo, então. Pois é, pessoal. Vai rolar uma intimidade aí, já. Pois é, pessoal. Eu estou gostando muito, viu, Ana? Então, vamos lá, pessoal. Vamos agora, todos nós, em Fiquinha de Ana, para assistir essa aula que está na plataforma e acessar os recursos. Como é que você faz? Vou te dar um mapa, tá? Vou te dar um mapinha para você ir para lá de boa e não se perder pelo caminho. Se você estivesse na sua escolinha, a gente ia amarrar um barbantezinho na mãozinha de cada um, né, Ana? É. Para ninguém se perder. Pode buscar uma aguinha rapidinho, um pipizinho e não toma outro rumo, não. Vai ver a brincadeira lá, vai ver a... É, mas eu acho que eles não vão conseguir, não, Ana. Eles vão conseguir evitar, não, porque eles vão ficar tão curiosos, mas tão curiosos, que vão querer ver o que tem nessa aula, né? Eu estou aqui super curioso, né? O mapa, então, gente, no mapa é o seguinte, você vai... Você que já está cadastrado no curso, é só você fazer login e lá é a segunda aula que está sendo liberada agora. Você que não se inscreveu ainda, é gratuito, você pode se inscrever para assistir quatro aulas gratuitamente, tá? Em www.rped.com.br. O curso está em destaque. Se você preferir, você pode também clicar no link que está na bio do nosso Instagram. Então, é muito fácil, você não vai se perder daqui até lá. Se inscreva, acesse, nós nos encontramos lá na aula, na sala mágica da Rede Pedagógica. E daqui a 20 minutos, pontualmente, às 8 horas da noite e 5 minutos, 20 e 5, 20 horas e 5 minutos, nós vamos encontrar aqui novamente para a Ana comentar alguns pontos dessa aula que está maravilhosa. Todo mundo entendeu, turminha? Vamos levantar a mão. Todo mundo entendeu? Eu só tenho uma pergunta. Gostaria muito que vocês trouxessem comentários. Talvez não tenha dúvidas, né? Porque não são questões complicadas, mas trouxessem comentários, perguntas, curiosidades para a gente dar andamento, né? Às vezes, sabe, até uma coisa assim, nossa, eu assisti isso e pensei numa aula que eu posso dar, numa adaptação, sabe? Isso seria muito legal para a gente dar continuidade para a nossa conversa depois da aula, tá bom? Aí, gente, combinado. Então, vocês podem tomar nota lá e vir discutir aqui com a gente. O curso é a ABNCC das Brincadeiras. Repetindo, a ABNCC das Brincadeiras. Vocês vão, para se cadastrar, que não se cadastrou, ainda é muito fácil. É só colocar um nome, um login, uma senha e pronto. Já está cadastrado, tá? Não precisa pagar agora. Quem quiser pagar para já garantir a camisa, pode fazer isso depois da aula. Agora, vamos nos concentrar, então, no curso. Depois, vocês podem, então, formalizar a matrícula, se quiserem já garantir essa promoção da camisa. Então, vamos lá, então, Ana. E nós voltamos às 20 horas e 5 minutos. Combinado? Combinado? Até já. Então, tá jóia, pessoal. Então, vai lá. Curso ABNCC das Brincadeiras, que está em www.rp.com.br. É VAPT e VUCT, às 20 horas e 5 minutos. Nós nos encontramos aqui para uma segunda live. Olha, chama suas amigas, chama os seus amigos, tragam as crianças para a sala para participarem também aqui das brincadeiras. Isso aqui é um espaço democrático de conhecimento e todo mundo pode participar. Censura livre. Censura livre. Tem censura. Tem censura. A gente vai e volta, pessoal. Até mais. Até daqui a pouco. Um beijo. Até já. Beijo. Tchau. Até mais.